A atividade do economista no serviço público federal, estadual e municipal pode virar carreira típica de Estado. Aprovada na Comissão de Assuntos Sociais, a matéria segue para a Comissão de Constituição e Justiça. Os senadores também aprovaram o projeto de lei que regulamenta a profissão de arqueólogo. Agora, a matéria será analisada pelos deputados. Como ex-ministra da Cultura, eu pude ver o trabalho dos arqueólogos, não só no IBRAM, mas também no IFAM, que defende o nosso patrimônio público. Então, me parece extremamente importante a aprovação da regulamentação dessa profissão. Sem dúvida nenhuma, esse projeto vem reforçar as pesquisas e vem fortalecer os projetos que, de certa forma, vem também dar força ao Instituto do Patrimônio Histórico Nacional. A Comissão também aprovou um incentivo tributário para as empresas, dedução do imposto de renda para a pessoa jurídica de apoiar menores internados em abrigos ou casas de reabilitação em programas de capacitação profissional. Voltarei com tranquilidade no relatório do senador Benedito de Liga, que além do ensino técnico normal, busca a recuperação daqueles jovens que estão, eu diria, numa situação de estar vulnerável. Eu acho que isso é muito relevante, considerando a situação em que se encontra o sistema educacional, considerando a situação em que se encontra também o atendimento desses jovens infratores que estão cumprindo medidas socioeducativas em todo o país, que é em torno de 70 mil jovens. O projeto que incentiva o investimento em jovens que vivem em abrigos seguiu para análise da Comissão de Assuntos Econômicos.